Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Hummm, isso é feio, isso é feio, isso é feio. Ih, tá gravando o xim, tá me gravando. Oi, minhas crianças. Oi, amiguinhos. Hoje a mamãe vai fazer pra gente muita mamadeira. Ai, eu adoro mamadeira. E vou chá de caixa. Vou chitar mamadeira também. Ah, aqui em caixa todo mundo toma mamadeira, até a mamãe. Não, amandinha, eu não tomo mamadeira não, só faço pra vocês. Ah, é verdade, a mamãe não bebe mamadeira não. E nem o nosso papai. E na sua casa? Tem por acaso a xim alguém que bebe mamadeira? Se tem, quer ver aqui pra gente saber. Ah, mas você não é nossa criança. Eu nunca vi você aqui no nosso canal. Se você não é nossa criança, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. É isso mesmo, amiguinhos. Hoje eu vou fazer várias receitinhas de mamadeiras super gostosas. Mas, amandinha, mamadeira se faz no liquidificador. Não é na batedeira. Ah, mamãe, mas hoje você faz na batedeira pra ela ficar mais queimosa. Será, amandinha, que fica mais cremosa na batedeira? Cala o kishima, porque ela bate o chão junto, aí fica de lixa. Tá bom então, crianças. Hoje nós vamos seguir a receita da amandinha. Eu vou usar pra essa receitinha, essa batedeira aqui. Mas se você não tiver, você pode usar um liquidificador. Ou até mesmo uma colherzinha pra misturar. Vou usar farinha de trigo. Corante na cor roxo, pra fazer uma madeira de uva. Corante da cor pink, pra fazer a de cereja. Corante da cor marrom, pra fazer de chocolate, que nunca pode faltar. Corante da cor vermelho, pra fazer aquela madeira de morango super deliciosa. Corante na cor marfim, pra fazer a de bananinha, que é muito boa. E no final, eu vou fazer mais uma madeira extra, que vai ser do sabor de... Não conta, mamãe, essa já é chegando! Verdade, a mamadeira extra vai ser segredo por enquanto. Vou precisar de água. E eu tenho aqui uma mamadeira. Duas mamadeiras. Três mamadeiras. Quatro mamadeiras. Cinco mamadeiras. E seis mamadeiras. Quem será que vai beber todas essas mamadeiras? É, Carlos? Que show eu que vou pra alimentar? Claro que não, Amandinha. Nós vamos convidar as suas irmãs pra experimentar também. Ah, então tá bom. Fica tudo legal. Vamos lá, mamãe, pra receitinha. Isso. Vamos começar a nossa receitinha de hoje. Eu vou pegar o meu recipiente. Vou colocar duas colheres de farinha de trigo. Uma. E duas. Bem cheinhas. Pra mamadeira não ficar muito grossa. E também não ficar muito rala. Vou colocar um pouquinho de água. Assim. E a primeira mamadeira vai ser de uva. Vou colocar aqui o corante uva. Roxinho. Uma. Duas. Opa. Três. Quatro. Esse corante sempre pinga mais. A nossa batedeira bem aqui no lugarzinho. E vamos bater. Vamos ver se já tá ficando linda. Olha que cor legal que já tá ficando. A cor já está incrível. Bem de uvinha mesmo. Mas eu acho que tá um pouco rala pra ser mamadeira. Então vou colocar um pouquinho mais de trigo. Vou colocar aqui do ladinho mesmo. Uma colher mais de trigo. E duas colheres bem cheinhas. Vamos bater e ver como vai ficar. Ah, eu acho que agora ficou bom. Olha ali como ela já está bem cremosinha. Parecendo uma vitamina de uva mesmo. Que é o que a gente quer fazer pras meninas. Hum, essa receitinha aqui vai ficar super deliciosa. E vamos lá pra mais um sabor super gostoso. Agora eu vou colocar água aqui. Pra poder medir certinho a quantidade de água que eu quero colocar. Pronto, assim. Porque ainda vou colocar a farinha. Prontinho, já temos a água. Quatro colheres de farinha. Porque da outra vez foram quatro. E ficou boa. Três, quatro colheres. O corante pink. Porque essa vai ser de cereja. Hum, uma. Opa. Duas gotinhas já é o suficiente pra ficar cor de cereja. Uau, olha que cor linda. Já está super divertido. Olha que rosinha bonito. Olha que coisa mais linda. Ah, as meninas vão adorar essa mamadeira, hein. Já está pronto. E vamos ver agora como está essa mamadeira aqui, hein. Essa vitamina. Uau, ficou super legal misturar mais um pouquinho. Porque sempre fica um pouquinho agarrado no fundo ou embolado. E olha como está cremosa essa mamadeira, hein. Ah, as meninas vão adorar mesmo. Vou colocar aqui na mamadeirinha com cuidado pra não derramar. Opa. Pronto. Essa aqui encheu bastante, né. Porque eu medi aqui. Vou colocar a tampinha. Olha que delícia. As meninas vão gostar mesmo. E o próximo sabor super gostoso vai ser de chocolate. Quem não gosta de chocolate, hein. Todo mundo gosta de chocolate, né. Chocolate é muito bom. Água. Vou colocar quatro colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E quatro colheres. Pronto. Cor anti-alimentício na cor marrom pra ficar de chocolate. Uma. Duas. Três. Quatro gotinhas. Olha só que cor linda que já tá ficando. Olha só que legal. Deixa eu mexer aqui pra tirar as bolinhas do que tiver agarrado. E olha como ficou super, super achocolatado. Ficou super divertido. Ah, as meninas vão gostar muito. Aqui em casa hoje vai ter muita bagunça de comidinha. Vou colocar aqui na mamadeira. Prontinho. Encheu a mamadeira toda. Agora é só fechar aqui. E olha que coisa mais fofa. E vamos pra mais um sabor de mamadeira. Vamos lá. Vou abrir aqui. Opa! Que sabor será esse, hein. Aqui. Agora serão quatro colheres de farinha de trigo. Uma. Duas. Três. E quatro. E agora tá na vez do corante vermelho. Que vai fazer ser de morango. Eu vou colocar bastante gotinhas pra ficar bem vermelho. Uma, duas. Ai, meu Deus. Colocou muitas gotinhas. Esses corantes sempre pulam muitas gotinhas. Uau! Ficou bem vermelho mesmo. Bem parecido com morango. Nossa, essa vitamina de morango tá uma delícia. As minhas meninas vão gostar muito. Olha que delícia que ficou. Vamos lá. Olha só que cor bonita e super cremosa. Essa aqui ficou linda também. Todas as mamadeiras ficaram lindas. Olha só que vermelho legal dessa aqui. Mais uma mamadeira pronta. Pronto. Uma. Opa! Duas. Três e quatro colheres de farinha de trigo. E essa mamadeira vai ser de bananinha. Vou colocar o corante na cor marfim. Uma. Duas. Três. Ai, meu Deus. Caíram quatro gotinhas. Como sempre, cai mais. Ai, que cor linda. Bananinha. As meninas vão adorar, hein? Ai, que delícia. Vou colocar aqui na mamadeirazinha sem derramar, sem derramar. Ai, meu Deus. Derramou só um pouquinho. Ai, que bagunça. Sempre tem que derramar um pouquinho, né? Vou fechar aqui. Olha como ficou linda essa mamadeira de bananinha. Mais uma mamadeira pronta. E agora é a mamadeira surpresa. Agora chegou a hora de fazer o sabor surpresa, hein? Aguinha. 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 1, 2, 3 e 4. 4 colheres bem cheinhas. E essa mamadeira surpresa vai ser no sabor de frutas. Então vai ser tudo misturado. Vamos lá. Vamos começar com uva. Opa! Agora cereja. Vamos lá. Algumas gotinhas. Opa! Umas 4 gotinhas de cereja. Que cor será que vai ficar, amiguinhos? Escreva aqui embaixo nos comentários qual a cor que vocês acham que vai ficar. A próxima, chocolate. Algumas gotinhas de chocolate. Ai, meu Deus! Essa vitamina aqui vai ficar super gostosa. Morango. Algumas gotinhas do de morango. Ai, meu Deus! E agora, bananinha. A cor marfim. Algumas gotinhas da cor bananinha. Como será que vai ficar essa vitamina, hein? Vamos ver. Que cor que ela vai ficar. Tá ficando meio rosa. Meio rosa, meio lilás. Meio vinho. Ah, mas a cor tá ficando muito legal. E diferente de todas as outras valadeiras. Olha só essa cor que diferente. Parece de framboesa? Será? Não sei. Eu sei que tá muito diferente e muito legal. Vou colocar aqui na mamadeira. Sem derramar, mamãe. Não derrame, não derrame, não derrame. Ai, que bom! Dessa vez eu não derramei nem um pouquinho. Fechar a mamadeira. E olha como ficou legal essa cor super divertida. Todos os nossos sabores estão aqui. Qual você achou que a cor ficou mais linda? Uva, uva, cereja, chocolate, morango, banana ou de frutas? Agora as meninas vão experimentar. Meninas, venham experimentar a mamadeira que a mamãe acabou de fazer. Ué, ninguém responde? Eu vou chamar mais uma vez. Meninas, a mamãe tá chamando pra tomar a mamadeira. Ô mamãe, você esqueceu que elas foram tudo pra chiar com o papai? É verdade, Amandinha. A mamãe esqueceu. E agora? Quem vai tomar todas essas mamadeiras, Amandinha? Que foi que acha? Você acha, xixinha, por lá, que vai ser algum chá que fixe ou beber tudo? Claro que não. Manda pra cá, mamãe. Eu vou beber tudo. Você vê aí, que acha? O chá que fixe que eu tenho que fazer é por vocês. Agora eu vou ter que tomar todas essas mamadenas. Tá vendo só, crianças? Que sacrifício, né, Amandinha? É, mamãe. O chá que fixe não é nada, né? Aí eu acho que a gente pode esperar seu pai chegar com as suas irmãs. Não, mamãe. Nem peixe. Já pode ir agora porque assim elas podem ficar tristes, né? Ah, sei. Elas podem ficar tristes. É, mamãe. Pode ficar tristes. Tá bom, então, Amandinha. Então vamos lá experimentar. E você vai dizer qual é a melhor. Tá bom, então. Mas a melhor é toda, mamãe. Ah, Amandinha. Deita aqui pra você tomar uma madeirinha. Ai, meu Deus. Deixa eu comer o dólar, uma madeira. Primeiro vai chegar o chá bom, mamãe. Não sei. Vamos lá de surpresa. Então vamos lá, Amandinha. A primeira vai ser de bananinha. Ai, de bananinha que eu adoro. Você adora todas, Amandinha. Ai, eu esqueci. Hum. 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 Que delícia. De bananinha. Bebe devagar, Amandinha. Você não engasgar. Não, mamãe. Não engorgo, não. Pode mandar beija, mamãe. Hum. Hum. Já tá quase acabando, Amandinha. Hum. 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 Amanda, você bebeu muito rápido. Amanda, o que que é isso? Mamãe tinha muito pouco. Manda outra pra cá. Então agora eu vou te dar de cereja, Amandinha. Banda pra cá, mamãe. Manda pra dentro. Mas bebe devagar, Amandinha. Tá, pô, mamãe. Não vai se engasgar, hein? Claro que não, mamãe. Mas a... Mamãe, meu Deus, não é isso? Ai, meu Deus do céu. Que criança, olha o grande. Hum. 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 Amandinha, você vai se engasgar, Amandinha. Não, mamãe. Me dá, mamãe. Ai, meu Deus. Hum. Hum. Tá muito gostoso, mamãe. Hum. 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 Tá quase acabando, hein, Amanda? Hum. Como eu adoro, mamãe. Bebeu tudo, Amandinha. Que que é isso? Tava gostoso? Tava, mamãe. Tava uma delícia. Também puderam. Se não tivesse sido gostoso, né, Amandinha? Você bebeu tudo. Então vamos lá, Amandinha. Agora você vai beber a de uva, tá? Tá bom, mamãe. Até agora, qual que você gostou mais? Hum. Não sei, mamãe. Tem que alimentar tudo pra saber. Ai, meu Deus, Amanda. Tá bom, então. Então bebe a de uvinha. Hum. Ai, que delícia cremosa, mamãe. Tá muito bom, mamãe. Amandinha, para de falar na hora que come, Amandinha. Senão você vai passar mal. Não vou, não. Eu passo muito bem, mamãe. Ai, Amanda. Olha só. Meu Deus, Amanda. Você já bebeu tudo, Amanda. Mas é porque tinha muito pouco, mamãe. Ah, meu Deus. Agora vamos para a de morango, Amandinha. Tá, mamãe. Manda para cá que eu vou beber a de molhango todinha. Hum. Meu Deus do céu. Isso que é vida. Hum. Meu Deus do céu. Só fui fomeado um dia, nem lembro. Ai, Amanda. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa, mas bebe devagar. Ai, mamãe. Devagar não dá. A Amandinha já está quase acabando tudo. Meu Deus. Mas que criança esfomeada. Olha isso. Criança já acabou tudo. Tá vendo, mamãe? Como você faz pouca dedela para mim. A mamãe não faz pouca, Amandinha. Você que é esfomeada. Ah, mamãe. Manda chocolate para cá. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Essa criança vai passar mal. Não, mamãe. Eu passei muito bem. Tá bom, Amanda. Então, toma. De chocolate. Vamos lá. Hum. 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 Chocolate é maravilha. Hum. Amanda. Sem conversa, Amanda. Olha que já está acabando, Amandinha. Hum. 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 Acabou, mamãe. Manda outra. Amanda, essa é a última, hein? É a de frutas misturadas. Pois, eu ainda estou com fome. Não é possível, Amanda. Vamos lá. A última, hein, Amandinha. Você vai dizer qual que está mais gostosa. Tá bom, mamãe. A última aí. Eu vou dizer qual que é a minha outra. Eu vou dizer, será que eu vou dizer, Amandinha. Hum. 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 Olha aí, Amanda. Você está fazendo sujeira, minha filha. Ah, mamãe. Foi chequeira. Desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Tá bom, Amandinha. Eu desculpo. Vamos lá. Hum. Hum. Quase acabando, Amandinha. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Hum. Hum. Muito bom. Ai. Pronto, Amandinha. Acabou. E agora? Qual que você achou mais gostoso? O que eu achei mais gostoso, foi comer todas as mamadeiras. Ah, meu Deus. Eu sabia que a Amandinha ia falar isso. Crianças, crianças, não esqueçam de dar like aqui no nosso vídeo, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e também se inscrever no nosso canal. Não é isso, Amandinha? É caro. E hoje nem vou dar beijo para ninguém que eu estou com o búcio e o seio. É isso mesmo, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Da gainha pintadinha. Tem aquela panela ligada toda, né, mamãe? Essa aqui, Amandinha? É, mamãe. É muito grande, né? Olha ali que legal. Pintinho. É, essa panela aqui, o nome dela é panela de pressão. E para que ela serve, mamãe? É para cozinhar feijão, Amandinha. Eu adoro panela de cozinhar feijão. É, eu acho que você vai gostar mesmo. Porque aqui tem muita coisa legal para a gente fazer comidinha. Para fazer comidinha, eu adoro. Mas, gente, vou cheio de caja. Você já é nossa que ancha? Só é nossa que ancha quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, então, para se inscrever e já ativa o sininho. Para você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Vamos abrir, mamãe? Vamos abrir. Vamos sim, Amandinha. Vamos ver tudo que tem aqui dentro nesse kit da galinha pintadinha. Esse kit é super legal. Tem uma panelinha aqui que é do galo carijó. Tem várias colherzinhas para fazer fritura, pegar feijão, arroz. Tem também aqui para lavar o arroz. Olha que fofinho! Panela de pressão. Do pintinho amarelinho. E olha aqui quem está aqui. A galinha pintadinha, Amandinha. E olha que coisa mais fofinha. Esse aqui é para pegar o arrozinho. Olha como é bonitinho. Amarelinho. Esse aqui pode ser para fritar alguma coisa. Ou pode ser para pegar o arroz também. Esse aqui é a concha. Olha só, dá para pegar o feijãozinho. A mamãe vai fazer outro dia feijãozinho para você, Amandinha. Cadê a mamãe? E esse aqui também pode ser para pegar arroz, para pegar batata frita. Qualquer coisa que você queira fazer. E olha essas panelinhas, que coisa mais fofinha. Olha só o galinho aqui. Ela é toda azulzinha com amarela. Aqui dentro a gente vai fazer muita coisa gostosa, hein, Amandinha? Ai, mamãe, agindo de pelo. Veio essa panelinha. Essa aqui também. Muito bonitinha. Olha só, é bem grande. Dá para fazer bastante papá, hein, Amandinha? Ó, bastante papá, muito me interessa. Eu sei, né, Amandinha, que muito te interessa, bastante papá. Dá para colocar aqui o arrozinho, aqui o macarrão. Aqui a gente pode fritar um bifinho. Olha só a galinha pintadinha bem aqui no fundo. Super bonitinha. Essa frigideira aqui eu adorei, porque vem com a galinha pintadinha aqui no fundo. Tem aqui também um escorredor de arroz. Olha só que gracinho o escorredor de arroz. A gente coloca o arrozinho aqui, lava, e depois é só virar assim para escorrer toda a aguinha por aqui. Super prático e bonitinho. E tem também a panela de pressão. Essa aqui é super fofinha. Olha aqui o pintinho amarelinho. Ele está com fome. Olha só o rostinho dele. Está colocando a mãozinha na barriga e está colocando a linguinha de fora, porque ele está pensando que vai comer algo muito gostoso. A panelinha de pressão tem esse pininho aqui, que vai rodar, avisando que já fez a pressão. Tem esse pininho que sobe. E nessa parte aqui tem a travinha. É só baixar e a gente abre a panelinha. Olha só que legal. Dá para cozinhar bastante feijão, porque a panelinha é bem grande, hein, Amandinha? Ai, mamãe, gacha já deu, né? Só achando que minhas calhenta, irmã. Ah, Amandinha não tem 40 irmãs. Vou colocar aqui. É só fechar aqui e trabalhar aqui atrás, ó. Viu? Super divertido. E ainda vem com essa luvinha aqui, super bonitinha, para não queimar a mão. Agora vou mostrar para a Pinha, Amandinha. Panelinha no fogão. E tem panelinha no fogão, é chinão que tem papá gostoso. É sim, tem papá gostoso. Eu vou fazer papinha para a Amandinha. Para fazer a papinha, eu vou usar creme branco. Vou colocar aqui uma conchinha do creme. E duas conchinhas do creme. Duas conchinhas já está o suficiente. Olha só, vai ficar super gostoso para a Amandinha comer. Eu vou fazer uma papinha de abacaxi, porque hoje está calor e vai ser muito refrescante. Vou precisar de um pouco de água. Corante alimenta isso na cor amarelo. Eu vou colocar um pouquinho do corante aqui. A quantidade depende de quanto você quer que a sua papinha fique amarelinha ou mais clarinha. Opa! Eu acho que assim já está bom. Agora é só despejar aqui. Agora é só mexer bem até o creme ficar todo pintadinho de amarelo. Olha só como vai ficar super legal. Uma papinha bem cremosa e bem facinho de dar para as babies. Sempre que eu acabo de dar papinha para as minhas babies, eu dou algum líquido. Aguinha, suco, alguma coisa assim. Para apoderecer tudo no caninho delas e não entupir o caninho. Mexendo. Deixa eu segurar a panelinha aqui. Será que já está bom? Deixa eu ver. Ah, já está super cremoso, hein? E super amarelinha essa papinha de abacaxi. A Amandinha vai adorar. Ai, eu vou adorar mesmo, porque o Otabu é comigo mesmo. As crianças já sabem, Amandinha. Eu tenho esse potinho transparente com a tampinha rosa. E eu vou colocar a papinha aqui. Vamos ver como está a cor dessa papinha. Se está super bonitinha. Ah, está super bonitinha mesmo. Olha só como ficou legal. Um amarelo bem legal. Não ficou muito escuro e nem muito claro. Ficou parecendo mesmo um amarelo abacaxi. Nham, nham. Vou mexer mais um pouquinho. Mas ela já está super bonitinha. E a Amandinha já vai poder provar. Vou fechar aqui. Ah, super bonitinha. Hum, eu sinto um cheiro gostoso. O que está acontecendo aqui, Amandinha? Nada, meu gênio. Não está acontecendo nada, não. E por que você está chiantada aí do ladinho do fogão? Você está esperando o papá, né? Não, não. Eu só estou vendo a mamãe lavar a louça. Mas que louça, Amandinha? Aqui não tem nem louça. Não, não, não. Eu só estou vendo a mamãe passar batom. Hum, eu acho que a Amandinha está de mal morta. Só para não dividir o papá comigo, né? A Amandinha, você deixa de cheijuruda. Ah, está bom, meu gênio. Tem papinho de abacaxi. Você vai querer? Eu vou, eu vou. Aí, está vendo o choque? Acho o prejuízo. Agora vou ter que dividir com a Melzinha. Ai, Amandinha, deixa de cheijuruda. Tem muita papinha ali. Não, Melzinha. Eu tenho dois de estão. Você esqueceu? Ah, eu esqueci. Mas você então me dá só um pouquinho? Dou a bestada. Vamos lá, Amandinha. Você vai ser a primeira a experimentar. Mas que milagre, por isso. Vai até suver. Amandinha, não seja assim. Olha como ficou super cremosa, crianças. Um amarelinho super bonitinho. Bem cremosa. Abre o bocão, Amandinha. Está queimosa mesmo, mamãe. Que delícia. Não dá mais, mamãe. Calma, Amandinha. Olha aí, já está fazendo bagunça, Amanda. Não, mamãe. Não está fazendo bagunça. Ai, como o papai é bom. Dói o papai. Tem que comer só mais um pouquinho. Tem que deixar para a anelzinha, Amandinha. Sempre assim, né? Ai, Amandinha, deixa eu cair na roupa. Sempre tem que deixar para a melzinha. Deixar para a Nume, para a Lille, para a galera toda, né, mamãe? Isso. Tem que deixar para a galera toda. Ai, como é bom, papai. Papinha sempre é muito bom, né, mamãe? É sim, Amandinha. E essa de abacaxi está super refrescante e bem docinha, não está? Está sim, mamãe. Está muito docinha. Manda para cá. Eu adoro, papinha. É muito docinha. Toma aqui um pouquinho de suquinho, Amandinha. É suco de quê, mamãe? Esse suco aqui é de limão. Ah, que delícia de limão. Eu adoro de limão. Eu adoro... Então é bom de uma suco de limão. Suco é muito bom. Hum, está delícia, muito gostoso. Amandinha, fica quieto que você vai engasgar. Não, mamãe, eu não gargo, não. Está bom, Amandinha. Oh, mamãe. O que, Amandinha? Depois você faz outra papinha? Hoje não. Amanhã? Está bom, amanhã, então. Chega, Amandinha. Agora vai dar mel. Vamos, Melzinho, experimentar essa papinha super gostosa. Olá, mamãe. Chega de cantoria. Estou satisfeita. Brincadeirinha. Mamãe sabe que é brincadeira. Come tudo. Mamãe. Olha, Melzinha. Desculpe. Não pode. É feio. Obrigada, mamãe. De nada, minha princesa. Que gostoso. É mesmo. Está muito bom e docinho. Eu amo verduras. É, mas essa aqui é de frutinha. É. Não, obrigada. Brincadeirinha. Ah, eu já ia dar para a Amandinha, Mel. Mais, por favor. Pode deixar. Hoje já está com fome, hein, Mel? Hum, que gostoso, mamãe. É, está muito bom. Hum, obrigada, mamãe. De nada. Só mais uma, Melzinha. Eu amo beijinho. Ah, agora não está na hora de beijinho. Mais, por favor. Não, agora vamos tomar o suquinho para não entupir o seu caninho. Hum, não é. É, vamos lá. Está gostoso? Hum, mamãe. Está muito bom. Fica quietinha, Melzinha. Mamãe, estou com fome. Não, Melzinha, já chega. Olha aí você fazendo bagunça, Mel. Vem limpar a boquinha, Mel. Está bom, mamãe. Limpar a boquinha, né? Isso. Não pode ficar com a boquinha suja, senão dá bichinho nos dentes, hein? Depois tem que escovar os dentinhos. Está bom, mamãe. Está bom. Agora vem você limpar a boquinha, Amandinha. Mas, gente, que ancha. Você aqui, bem neste cantinho, ó, 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 ó. Você já estava rapando fora do nosso bicho em dar like? Não pode. Tem que dar like aqui. E, ah, que anchinha linda. Não esquece de compartilhar este vídeo com os seus amiguinhos para todo mundo ver tudo de legal que a gente faz aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.